Cássio, você acha que ele descobriu tudo, é? Não sei, não tem nem noção. Mas por via das dúvidas, reza. É, muito bem. Eu vim aqui falar sobre o assunto que está afligindo a todos os moradores deste andar. Quem foram os vândalos que mudaram a decoração deste hall sem a menor autorização? Ai, meu Deus do céu! Olha! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu pago! Mas, bom... Isso é fácil. É fácil de descobrir. É só ver as fitas de segurança. Eu sou contra. Pra quê ver essas coisas, gente? Dizem que as pessoas engordam 5 quilinhos num vídeo, o povo vai deprimir. Eu já vi as fitas, já vi. Só que, infelizmente, as gravações estão péssimas, né? Sei que são duas pessoas. Uma deu pra ver um pouquinho melhor. Sei que é uma mulher de meia-idade, pele branca, cabelo curto... Se eu fosse a senhora, saía pra comprar cigarro e não voltava nunca mais. Mas eu não fumo, Lasminzinha. Vai, Tia Filó, vai. Entendi. Oxe! Dá licença. Mas então, nós não vamos ficar sabendo quem foi o abusado que violou a nossa propriedade? Oh, esta missão vai ficar para o próximo síndico, porque a partir deste momento eu estou entregando meu cargo. Quem se habilita? Eu me habilito! Eu quero ser a próxima síndica aqui dessa joca. Desse lindo e maravilhoso condomínio. Dinho! Adivinha o que é isso? Isso? Isso daqui é uma... Uma... Isso daqui é uma... Uma... Uma chave? Exatamente. Mas de onde que é? Da onde? Da onde? Da academia, seu bobinho. E a gente vai malhar escondido. Malhar? Malhar, mano? Malhar em que sentido, Norma Jean? Como assim, em que sentido? No único sentido que tem, né? De fazer exercício. Eu, hein? Você não disse aí que queria ficar saradão, fortão? Eu disse. Eu disse. Eu disse ia ser legal, né? Ser fortão. É, então, então. Eu entendo um pouquinho de malhação. Então eu podia fazer sua série e te ajudar com os exercícios, hein? E tudo isso sem ninguém por perto. O que você acha? Ô meu biscoitinho, você faria isso por mim? Claro, claro, claro que eu faria, seu bobinho. A gente pode começar hoje à noite. A gente marca ali na academia, depois que ela fechar e não tiver mais ninguém, tá? Tá, tá bom. Eu já tô ansiosa. Tá bom. O que esses dois vão fazer sozinhos em uma academia vazia? Aí tem, Alex. Aí tem. Dá licença aí, tá? Deve levar a vontade. É, desde quando você leva a gente pra síndica? Ô doida, você pirou? Ó, escuta o que eu tô te falando. Você vai se ferrar, hein? Vai se ferrar. Eu vou me ferrar se eu não botar as minhas mãos essas fitas de segurança, Peralta. Você esqueceu? Você esqueceu que só o síndico tem acesso a elas? Ah, mas eu já tô vendo tudo isso. Isso não vai dar certo. Não vai, não. Já deu. Já deu. Meus queridos e minha querida. Eu estava ali conversando com meu maridinho querido e a gente chegou à conclusão de que eu sou a síndica ideal pra esse condomínio. Então, quero convocar todos vocês pra uma reunião lá em casa logo mais, logo mais à noite. Espero todo mundo lá. Acho que você não tem mais interesse por mim. Claro que não, Luciano. Nunca pensei nisso. Não é o que parece. Ultimamente você tem visto tanto defeito que eu tô até duvidando se eu sou o cara certo pra estar do seu lado. Eu não quero terminar com você, Lu. Eu fiz tanta coisa pra gente ficar junto. Engraçado. A vida é cheia de ironia, né? Você lutou tanto pra ficar com Caissara, mas no fundo, no fundo eu queria um maurecinho. Eu sou o diamante bruto que você queria lapidar, Viridiana. Eu só queria que você evoluísse, Luciano. Tomasse gosto pelas coisas boas da vida. Viajasse, conhecesse outros lugares, só. Ah, e como é que você acha que eu vou me transformar nesse homem que você tanto sonha? É fácil. É só você voltar, se mudou. É só você voltar, se mudou.